O requerimento que é objeto da nossa tratativa aqui na reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, reunião esta que foi convocada por mim de forma extraordinária, ela trata da realização de uma reunião extraordinária virtual no dia de amanhã, a partir das 19 horas, com transmissão online, para que possamos ouvir as entidades de professores, de estudantes do governo responsáveis por esse tema e as instituições envolvidas. Então, o objetivo é que possamos ouvir todas essas representações e que possamos fazer o papel, que é o papel da Comissão de Educação, a análise do mérito da matéria no que se refere a todas as dúvidas, questionamentos e questões. Então, eu coloco em discussão este requerimento. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em deliberação. Quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste, aprovado por unanimidade. Eu quero só registrar aqui aos meus colegas deputados a importância que este projeto tem para a educação catarinense, para as finanças do Estado, para o futuro do Estado de Santa Catarina. Portanto, é o mínimo que nós podemos fazer, enquanto Comissão de Educação, é ouvir as diferentes representações. E eu quero manifestar aqui a minha gratidão que todos os colegas deputados, deputado Matheus Cadorim, deputado Mário Mota, deputado Marquito, deputado Fernando Krelin, deputado Ivan Nates, todos foram rápidos no entendimento da importância desse momento e todos acolheram nossa proposição. Então, acho que a Comissão de Educação, mais uma vez, se mostra preocupada com um tema como esse e, ao mesmo tempo, fazendo de forma adequada. Porque nós tínhamos no cronograma de apresentação uma audiência pública, no entanto, está bem tenso o clima, acho que todos estão acompanhando, está muito tenso, nós não queremos ser responsáveis por nada de ruim que possa acontecer, mas também o parlamento catarinense não pode aprovar uma matéria como essa sem que, ao menos, oficialmente, se ouça as entidades envolvidas nesse tema. Então, eu acho que nós encontramos aqui uma medida mais adequada para fazer esse processo de escuta e, ao mesmo tempo, conseguirmos garantir o processo de diálogo e de respeitabilidade que essa casa tem que ter com todos e todas. Eu já fiz contato também, deputados, com o deputado Camilo, ainda no final de semana, e também com o deputado Marcos Vieira, se quiserem também participar conosco. Enfim, os 40 deputados serão ouvidos, serão convidados, e todos os que quiserem participar amanhã conosco serão bem-vindos. Então, eu quero agradecer muito pelo compromisso de vocês, nossos colegas e membros da Comissão de Educação, agradecer à equipe interna aqui da casa, que também está conosco, ajudando e auxiliando. Até amanhã, que façamos uma ótima reunião de escuta. Depois, eu vou conversar melhor com vocês no grupo de WhatsApp para a gente acertar todos os detalhes. Grande abraço, muito obrigada. Eu encerro a reunião. Obrigada. 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 Obrigada.